Valendo! Podemos dar um prêmio? Isso pode ser. Podemos dar um prêmio para os meninos? Um prêmio em dinheiro? Podemos? Esse é autorizado? Isso ali, ali, para eles poderem ler, né? Vamos começar com toalha podre. Pode fazer diferente, né? Limpa a lousa, por favor, limpa a lousa. Por favor, coloca o produto nele. Você concentra isso ali. Se você olhar para os meninos, você perde o prêmio. Tá? Se você olhar para lá, você perde o prêmio. Toda vez que você olhar para lá, você perde o prêmio. Tá bom? Fala no microfone se está tudo ok. Está ok? Ok, ok, ok. Está tudo certinho? Você pode tirar o agasalho, por favor? Tira o agasalho. Isso. Isso, alguém ajuda ele aqui? Emerson, o Samurai, pronto. Beleza. Agora levanta a camisa para colocar o produto. Isso. Está dando para a imagem estar boa? Está dando para pegar? Chegou o Immigration Revolution 2. Sucesso, gente. Esse equipamento ajuda você a emagrecer sem fazer força. Espera aí, deixa eu me preparar psicológico. Ah, que é dia da tua viadagem. Vamos botar logo esse negócio aí. Vamos, bora. O problema vai começar. Está ligado. Vai. Quietinho. Isso. Isso. Atenção. Se você errar... Eu não sei, pera aí. Tem que grudar. Oxe. Calma. Não está nem ligado. Não deixe nem o palácio. Você não tem medo de agulha? Eu não gosto de choque, não. Se concentra, não tem nada de choque. Aí é vibração térmica. Pode matar. Aí é da etilografia nuclear. É uma coisa muito séria. Está pronto? Estou pronto. Atenção. A palavra é... Está pronto? Estou pronto. Paraplexo. Paraplexo. Não sei nem que palavra é essa, mas tudo bem. Isso não existe ou não existe, Elisa, o que eu falei não, né? P-A-R-A... Pera aí, calma, calma, calma. Elis? Me ajuda aí com a palavra, sai. Nunca bem, nunca ouvi falar, não. Vamos lá. Constituição. C-O-N-S... Calma, é soletrando. Fale. Constituição. Soletre. C-O-N... Calma, calma. C, aí ele bota. O-N... S... T... U... É I? Quer dizer I? U não. Calma, errou. T-U... U... I... C-Cedilha... T-U-A-O. Tá certo, Elis? Muito bem. Agora, uma palavra em inglês, já que você... Não, melhor não. Mas você fala... Você fala fluentemente o inglês, você é milíngue, né? Vamos lá. Atenção, hein? Pode dar. Oi? É, não faço não. Se você largar, a gente vai colar de novo, vai voltar tudo. Eu vou trocar a palavra dez vezes. Atenção, promotion. Pro-mo-tion. Isso. P... O... P-R-O. Errou, errou. R... M... M... O... U... Errou. Tiro U. T-I-O-N. É, eu sou letrando, viu? N. M ou N? N. 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 De navio. N de navio. N de navio? Isso. Porque eu não estava a pensar direito. Promotion. Tá certo, Elis? Certíssimo. Tá certo. Tá certo. Agora vem a pacadeira pra ficar mais confortável, vai. Não tá confortável. Vai, vai, vai. Levanta aí, vai. Levanta, levanta. Vai. Vamos lá. A última palavra. Atenção, hein? Ansioso. Ansioso. A... N, S, I... Calma, por favor. É só letrando. É letra por letra, até pro rapaz digitar. O, S, O. Não, tá até brincadeira. Tá até brincadeira. É letra por letra. Ele tá digitando. Apaga isso aí. Vou botar... Agora eu vou botar pra arrumar você. Você... É letra... É pra ele digitando. Você nunca assistiu o Luciano Huck, não? Não. Ah, vamos lá, Du. Vamos lá. Ah... Estratégicamente. Letra E. É, fique parado, por favor, viu? Aí, pronto. Ah... X, T, A, R... Errou. Errou uma. Não, porque eu errei em troço. É. Tira a mão, tira a mão, tira a mão. Fique parado. Coloca o que já tinha escrevido aí. Escrevido. Oi, advogado. Oi, advogado. Escrevido. Oi, quando as aulas votarem, né? As aulas votarem, né? Ué, eu tô com o negócio na barriga, eu não consigo nem pensar. Pense. Eu sempre penso com a cabeça, né? Com o estômago. É. Meu Deus, tô doendo. Eu não tinha... Eu falei aí. Nós estamos perdendo a audiência com esse negócio. Tá devagar demais. É. Tá muito devagar. Pra cada erro dele agora, você vai triplicar a velocidade, tá bom? Vamos lá. A palavra é chacrinha. C, H. Meu filho, cada vez que ele pular a letra... Não, não, agora eu já sei. É, não, você tá de brincadeira. Atenção, vá. A, C, R, I, N, H, A. Acertou! A última palavra. Elis, você pode me ajudar? Não, não, não. Não, não, tá aí, é aí. Vamos lá. Me ajudem, por favor. Você é de casa também no YouTube? Vamos consultar o YouTube? Vamos lá. Vocês podem dar ideias, viu? Ideias. Abduzir. Abduzir. Isso, vamos lá. Eu acho que é com H. Eu acho, eu não confirmei nada. Não, não tem achar aqui não, meu filho. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Eu não falei momento algum que era. Coloca outra palavra, outra palavra. Não, senhor. Alguém me ajuda aqui, por favor. Por favor. Vamos lá. Peraí, mano. Que soltou. Capcioso. Vamos lá, muda a palavra. Vai, vai, vai. Capcioso. Vamos lá. C A P C I O S O Miserável. Acertou, miserável. Não. Última palavra. Não, por favor. Já chega de última palavra. Impeachment. Impeachment. I M P C H Errou, errou. A cunha. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Vou mandar outra aí. Agora eu gostei. Agora, vamos lá. A palavra é... Radiola. Qual é a palavra? Radiola. R-A. Ei, errou. É uma letra para o visto. Vai, vai. Errou, 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 errou. Errou, 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 errou. Bora. Não, só essa. Ei, não teime. Olha a regra. Mostra a barriga dele. Olha ele emagrecendo. Mostra só. Olha, gente, olha o detalhe. Mostra aqui. Não toca, mano. Mostra aqui, fecha aqui. Gente, olha o resultado. Só encosta. Este é o Immigration Plus 2. Aqui está solto, né? Faz o seguinte, eu vou chamar a matéria. Prepara aí mais uma vez. Vamos botar nas costas, porque aí não tem como ele pegar. Não, não, não. O Tommy é o Tommy. Então, Tommy, Tommy. Tommy. Vem, Tommy. Tommy. Tá bom, tá bom. Cadê o outro mais leve que o Tommy? Oi? O outro mais leve. Mais leve. Senhoras e senhores, este produto está à venda na Siqueira Stores. Você pode comprar para emagrecer. Olha, você vai emagrecer em casa, sem fazer força, sem academia, sem instrutor, não é? Sem personal trainer, não é? Oxe, o que é isso? Tá no off. Tá no off? Tá doendo, tá doendo, tá doendo. E aí? Essa pilha está descarregada. Vamos lá, Tommy. Tommy, 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 para encerrar. Vamos embora, vamos embora. Vem cá, vem cá. O exercício da série até suou. Ele suou. Vejam só. Funciona ou não funciona? Funciona ou não funciona? Funciona! Tommy, Guretch. Vem rápido, rápido. Vem, Tommy. Pior que o outro, mano. Vou logo te avisar. Vai. Vamos lá. Coloca o equipamento nele. Não é melhor botar no braço, não? Não, não. Não, no braço. Não tem outro produto? É, esse é melhor, olha. Esse é sensacional. Esse é no braço. Olha, você pode correr com esse produto. Você pode andar de bicicleta, né? Você pode nadar com esse produto. Ele é sensacional. Ele vai tonificar o seu músculo. Vai deixar você muito mais forte. Sem remédios. Sem se esforçar. Né? Vamos lá. Atenção, coloca o produto. Mostra aqui. Vou colocando o produto aqui, toalha. Close. Sai da frente. Mostra aqui. Isso, um em cada lado. Agora sim. Agora sim. Cola direitinho aqui. Vamos colar. Oi? Agora. Quebrou. Marrapai. Vai para aqui. Marrapai. Tenho reserva. Tenho reserva? Sim. Isso é uma covardia. Como é que fala o negócio? Quer me falir mesmo? Bora. Ligeiro. Miserável. Faz de propósito. Quebra minhas coisas para não vender. Essa cola é fraca demais. Não é legal? É bom. Superbonda, né? Aquela super cola. Vamos lá? Está pronto? Vamos lá? Está pronto? Não. Vamos lá. A palavra é limpa a lousa. A palavra é. Presta atenção. Hein? Ignóbio. Ignóbio. E? N. Elis, me diga aí, viu? Já errou? Acunha. Ai. Caramba. O outro também, para ficar igual. Não, não. Só é um. É, left to right. Stereo. Vamos lá. Tom. Outra palavra. Pinóquio. 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 I. N. Só a trucação para que é seguro. É. Olha os exercícios acontecendo, naturalmente. O. Q. O. É que é, jegue? Olha, olha. O cara botou K. É, só anda a Carol com K, esse jegue aí. O. Bora, meu filho. Eu acho que o S. Oi. S. Errou, errou. Errou. Acunha. Acunha. Acunha está da frente da câmera, filho. Como é que pode trabalhar assim? Não é? Isso é câmera também. Isso. Olha o exercício aí. Aí, olha. Ele está curtindo ou não está? Tá. Outra palavra para você. Vamos lá. Outra palavra, Elis. Abstinência. A. B. B. I. I. Errou. Errou. A. 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 de 5. Vamos lá. Mexeu nada não. Mexeu nada não. Mexeu assim, mexeu assim. Cadê? Tá aparecendo a pomba gílica. Tá gostando? Não. Última palavra. Vamos embora. Tremedeira. Como é que é? Tremedeira. T. E. Errou. Já errou. Bora. A cunha. Velocidade 18. Me dá um copo de água. Se ele derramar, a gente vai para o número 18. Atenção. Traz o copo de água. Você não pode derramar uma gota. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Vamos lá. Rápido, meu filho. Vamos, produção. Vamos, produção. Pro tempo tá passando. O tempo tá passando. Vamos lá. Faça isso em casa. É nos aniversários da criançada de um ano em diante. Olha, coloca a mão. Segura o copo. Se derramar. Não tem como. Peraí, calma. Vamos dar uma chance a ele. Calma. Calma. Segura. Calma, rapaz. Derra ele. Segure. Segure. Mais uma chance. Vai. Sai de cena. Deixa ele. Vai tomando água agora. Toma água. Toma água. Vai. 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 Atenção. Vai tomar todinho. Good, 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 good. Atenção. E vai pegar uma vez aí. Aê! Cadê o elenco? Aê! Amanhã, Siqueira coloca funcionário tortura ao vivo. Né? É. É. Vaza áudio de Siqueira torturando funcionário ao vivo no programa. Bom, esse aqui é um produto Siqueira Store, que você encontra na loja Siqueira Store. É o nosso Immigration Plus 2. Aí sim, você tonifica os braços pronto para a luta. Tchau. Tchau. Tchau.